Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal! Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Sou Evandro Nima, analista técnico CNPI. Vamos dar uma passadinha pelos principais mercados ao redor do mundo, quando falar do nosso IBOV e, claro, sobre as ações mais votadas por vocês, através da enquete que eu promovo lá no meu grupo de iniciantes no Telegram. Vocês estão vendo ele aqui embaixo, link na descrição do vídeo, já te convido a participar. Mas antes de começar, já deixa aquele joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Bom, hoje o dia negativo para as principais bolsas, tanto Europa quanto Estados Unidos. O nosso carro-chefe IBOV confirmando o topo, o S&P 500 também. Ou seja, sinalizando que talvez esse repique tenha acabado. Vamos dar uma passadinha como é que estão as bolsas lá fora. A gente tem, nesse momento, a Alemanha caindo 1,3%, Milão queda de 1%, Paris 1,2% e Londres com queda de 1,1%. Estados Unidos, Dow Jones cai bastante forte, 2,5% de queda. Nasdaq literalmente derrete 3,9% de queda. E o S&P 500, 2,9%. Ou seja, Estados Unidos realmente está muito, muito negativo. E aqui do nosso lado, o nosso carro-chefe IBOV também acompanha aí com uma queda, nesse momento, de 1,5%. E como vocês podem ver, confirmando o topo, ou seja, sinalizando o fim do repique. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é que, na continuidade dessa queda, se perder o nível de 102 mil pontos aproximadamente, ele vai ter uma definição. E, infelizmente, essa definição é ruim, porque ele vai confirmar uma reversão de tendência para baixa. Mas vamos ver, né? Como ele ainda segue dentro desse padrão de alargamento de bastante definição, de repente consegue um fundo mais para cima, volta a subir, ou seja, permanece indefinido. Mas, de qualquer forma, sinaliza, nesse momento, uma mudança de direção agora para baixo. S&P 500, como vocês vão ver a seguir, também está igualzinho. Então, vocês notam que ele confirmou o topo mais ou menos na região de 4.100 pontos, e sugere também uma mudança de direção para baixo. E agora, de olho no suporte 3.856, cuja perda traz de volta a tendência de baixa lá no S&P 500. Bom, a enquete de hoje já foi encerrada, onde a gente teve LocalWeb com 16% dos votos, depois um empate com 14% Banco Inter, Magalu e Petrobras. E, finalmente, vale 12% dos votos, é a quinta mais votada de hoje. Vamos começar com LocalWeb. LocalWeb permanece em tendência de baixa, poderia avançar um pouco mais no repique, quem sabe para buscar resistência de 7.67, porém, já começa a enfraquecer, na máxima do dia chegou perto da média móvel de 21 períodos, pode, eventualmente, não chegar lá no 7.67 e começar a recuar antes. Então, cuidado com LocalWeb. LocalWeb. Além de estar fazendo apenas repique, ela permanece em tendência de baixa. Bom, Banco Inter, nesse momento, uma queda forte de 7,79%. Banco Inter é outro que está em tendência de baixa, não só ele, mas bancos digitais, corretoras aí, realmente, já estão aí num viés bastante ruim de queda, aí já há bastante tempo. E, nesse momento, confirma a topa. Ele tinha deixado uma possibilidade ontem de fim de repique, que hoje está confirmando, cuidado, né, porque pode retomar a tendência de baixa. Bom, suporte aqui principal para ele, nesse momento, em função do último fundo formado, 12,07. Perder esse suporte traz de volta também a tendência de baixa. Vamos para a próxima, Magalu. Nesse momento, uma queda de 2,28%. Magalu já chegando aqui no suporte de 3,74%, está bem pertinho nele. E, se perder, também é outra que retoma a tendência de baixa. Também é outro setor que está apanhando muito ultimamente. E vamos agora com Petrobras. Nesse momento, um recuo de 0,7%. Petrobras, nesse momento, reforçando a sinalização de topo deixada ontem, com engolfo de baixa, pode fazer um pouquinho de correção, sem comprometer a tendência de alta que vem desenvolvendo. E, em Petrobras, seria muito interessante um recuo até o primeiro suporte de 32,29%, fazer fundo lá e voltar a subir. Pode criar uma belíssima oportunidade de compra. Então, nada a preocupar com Petrobras. E, finalmente, vale a última aqui da lista. Hoje, caindo 2,07% nesse momento. Vale, cuidado, porque a ação está em tendência de baixa. Tem um suporte principal em 74,87%. E o intermediário, que já se aproximou na mínima do dia, 77,54%. Mas, com a queda de hoje, a Vale também confirma topo e pode começar a voltar. É outra ação para se ter cuidado. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e reforçam o convite para que participem aqui do meu grupo de iniciantes. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!